Fala gurizada, a gente não poderia deixar de registrar esse momento aqui na chácara do nosso querido amigo Boko e o Petty, segurança Petty. Eu que tenho que agradecer né, o Robert já é prata da casa né, se criou aqui, mas agora eu fico muito feliz de receber meu amigo Petty, só que que... Olha o brilho do olho do Rolanda, quando você falou assim, você vê só como é que é o Boko, o Petty falou, nossa que gala bonita. O que que eu falei? É seu de presente, você vai levar? É teu galera, falou assim de gala bonita, se você gostou é teu. É teu, é teu, é teu, tá levando um Kavazaki legítimo. Obrigado mesmo do coração. Galo muito bom, galo que provavelmente vai apresentar, mas vai pôr na cria também. E só tem a agradecer você ter vindo aqui né cara, isso aí é... Pela recepção aí, pelo carinho que você tem conosco e amizade de mais de 20 anos também. Muito mais. Com o Robert Queiroz junto a mais de 20 anos. Agora vamos colocar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos dar uma arredondada aqui ó, e nós vamos falar em valores. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boko, quanto que saiu esses frangos aqui na... Petty, você que acompanhou a negociação, quanto que custou? Uma fortuna né? Aqui deve ter uns 15. É, esses galos não tem preço. É, na verdade, se fosse comprar, é como ele falou, era muito mais de 10, 15 mil reais. Mas ele fez um presente pra você. É um presente meu amigo Robert, isso aí é uma parceria que nós temos. Eu fiz tudo e ainda depois ele... Não, pra quem não sabe ainda como é que funciona, nós vamos fazer assim. Ninguém acredita. Eu dou todos os galos pro Robert, e depois o que ele classificar, ele me fala se é 2, se é 3, se é 4, quanto é, e a preferência é minha. Se no momento não puder, aí vai pra Bolívia, vai pro Paraguai, vai exportação, mas daí é por 5, por 10, aí vai pra frente né Robert? Vem fazer a diferença. Você viu o que é um carro diferente? Você vai mudar o teu jeito de pensar? Não, a gente tem que mudar o jeito de pensamento. O caboclo diz aqui, tem que chegar na coxinha da gente, como você também. Bota e leva o que quiser rapaz. Escolhe o galo que quer na gaiola, gostei desse galo. É teu. A galinha tá solta, gostei que a galinha é teu. Isso aí, os caras me perguntam. Ô Boca, os caras oferecem pra você, você não compra? Manda o Robert comprar. É diferente esse cara. Eu tanto não compro... Eu falo, não, você vai vender pro Robert. Não, mas pra você eu faço tanto. Eu falei, não, mas você vai vender pro Robert, e depois eu vou lá, eu compro por 3, 4, 5. Porque aí tem o que? Aí tem o car... Se passar na seleção desse homem aqui, moço... Se passar na seleção desse homem, aí você pode botar na mão de mamãe, na mão dos melhores tratadores do Brasil e viajar o mundo, moço. Eu digo, classificação dele... Eu sei porque eu conheço e passo sempre na cocheira dele. Então, eu não sinto que eu tô dando nada de presente. Na verdade, é uma prestação de serviço. E essa parceria, né? Eu vejo isso como uma prestação de serviço. E essa parceria tua com nós, com ele aqui é... E vou deixar gravar, tá registrado, assim como o branco sem asa foi pra ele, o melhor frango que tem hoje na cocheira é o cicatriz, aquele frango pedalador. É o presente da Boca. Então, nós já tá vendo? Olha aí, olha aí. Já saiu mais caro que a compra. E eu agradecendo ao Galo Kawasaki que ele me deu de presente também. E você vai ter alegria, né? O Galo que ele falou assim, você fez bonito, é teu, Galo. Eu tenho que dar um jeito. Não, só o fato de... Né, cara? É teu? É teu, Galo? Esse daí não tem o caminho que ele tem pela gente? É demais, né? Não existe ninguém no Brasil. A gente tem que tratar bem, né? Não tem preço que pague uma amizade, de verdade. O Robert falou, gostei daquela cachorra. Eu falei, vamos pegar o laço, leva a cachorra e bora. Já queria dar o cachorro. Não, é verdade, é verdade. Você viu? E outro, a gente tem que prezar as grandes amizades. É isso aí. Porque não tem preço que pague uma amizade verdadeira. Isso aí. E nós somos amigos. Esse é diferente. O Boca vai na tua casa e vai escolher o irmão. Das antigas, das antigas. É o irmão que também é. Tamo junto. Abraço, gurizada. Falou, vamos dar uma mensagem. O Peter falou assim, o Boca tá ficando coroão já, né, cara? Pô, o tempo vai passar, senão ele não se ajudou, né, Peter? Pô, o Pet tá acabadinho também. Não, o Pet tá bem, com esses olhos lindos dele aí. É isso. Cabelo branco. Um abraço, gurizada. Um abraço.